No vídeo de hoje eu trago uma dica incrível para você restaurar as peças decorativas da sua casa Essa aí já passou da hora de aplicar uma tinta e hoje eu vou usar a tinta spray Super Color Express da Tecbond, essa cor aí é o verde boreal, amei esse tom E olha que incrível, com apenas uma de mão já parece uma outra peça Parece que acabou de sair da loja, olha que incrível, eu amei o resultado E aí é só deixar secar por alguns minutinhos que já está pronto para uso Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond Tchau, tchau! Tchau, tchau!